Estamos aqui no novo cemitério da cidade, ao lado do coronel Esmeraldino Corrêa, visitando aqui esse cemitério. Coronel, como é que o senhor avalia? O que o senhor viu nesse cemitério aqui? Eu fico triste, né? Fico triste porque eu estou vendo corpos, terros, né? Pessoas que são entregues ao final, num espaço que não é digno o suficiente. Ao lado, lixo. Lá dentro, uma dificuldade imensa porque também foi ambiente de lixão. Não é o devido, não é o necessário. Espero, sim, a correção devida. Sei que é difícil essa correção no plano administrativo e político, mas nós queremos, em respeito a esta comunidade que vem aqui, trazer o seu ente querido, o último ato, dignidade da pessoa humana, é ser recebido neste espaço, cemitério, de forma mais acolhedora. E este espaço aqui não é recomendável, não é o melhor. Vamos pensar nisto com muito carinho, muito respeito a esta comunidade. E todos nós somos falíveis e caminhamos para este destino igualmente, para que, ao final, tenhamos uma acolhida melhor. Qual é o apelo que o senhor faz à gestão? Venha, olhe de forma determinada e corajosa, tome uma atitude. Encare o problema, a comunidade reclama, de forma correta, devida. E o gestor público, a gestão pública, ela existe para resolver e solucionar problemas dessa ordem. Este aqui é um problema, um problema humanitário, de respeito à pessoa humana. E uma solução para ontem, né? Solução para ontem, que aí venha hoje, mas contanto que venha, corrigindo urgentemente este momento aqui, este encontro final das pessoas que vêm para cá. E aqui, fragando caminhões da prefeitura, derramando lixo, né? E aí